Olá, meus amigos da Precesp. Eu sou Bruno Amores, secretário-executivo do Conselho Estadual de Turismo. Eu tenho o prazer de informar que a Precesp agora é membro efetivo do Ponto Respe, mais que merecido as prefeituras das instâncias turísticas fazerem parte do Conselho Estadual de Turismo, que reúne as principais entidades de interesse turístico, os principais homens do governo, e a Precesp, representando as instâncias, vai poder ajudar no processo nosso de qualificação, de promoção, de estruturação e as câmaras temáticas do Estado de São Paulo. Portanto, parabéns à Precesp, parabéns a todos os prefeitos da Precesp, estamos sempre juntos.